Vamos utilizar o Demoiselle Limbaugh para auxiliar no processo de criação de projetos Maven, que acionamos por um dos atalhos no menu do Eclipse. O Demoiselle já possui alguns arquétipos Maven com estruturas bem definidas, que são o ponto inicial para projetos com o framework. Na tela do Limbo, selecionamos a primeira opção, Demoiselle V2 Create JSF Application. Criará uma aplicação JSF JPA, na versão mais recente do framework. Com o botão Next, vamos para a tela seguinte, onde temos as opções de selecionar o local de criação, o nome do pacote, o nome do projeto, e a versão. Neste exemplo, informaremos apenas o nome do projeto e os demais campos serão os valores padrão. Depois, é só acionar o botão Finish e aguardar o término do processo. Como é feito um acionamento à ferramenta Maven, o tempo total de processamento dependerá da velocidade da rede e a atualização do repositório local Maven. Depois de criado o projeto, ele aparecerá na área de trabalho, mas ainda não vinculado ao plugin do Maven. Para resolver isso, selecionamos o projeto e acionamos o botão direito do mouse para escolher os itens Configure, Convert to Maven Project. Aguardamos o término do processamento, que também depende do repositório local, e se estiver desatualizado, depende da velocidade da rede. Depois disso, poderemos verificar se o Maven foi ativado. nas pastas de dependência do Maven ou abrindo o arquivo pom.xml, onde poderemos localizar uma aba chamada Dependência Hierárquica.